o rapaz rapaga ai nós que travei é a gente pega faz no moço como o vídeo ficou muito rápido no meia hora mais ou menos perto do que eu estou geralmente fazendo aqui for tempo for tempo fiz que fui não fui acabei no fundo acabei ficando aqui enfim voltei apenas para comentar que o bitcoin se decidiu por aquilo que eu comentei que seria o mais provável olha só se você duvida basta assistir ao vídeo de hoje à tarde o qual eu falei isso daqui então provavelmente tivemos o que aqui tivemos um abc tá bom algo mais ou menos assim ó 345 tá essa onda 5 e não salvou aqui essa desgrama mas enfim onda 5 aqui tá certo aqui mais ou menos tá não passou da onda 3 tá tivemos então o que um abc o abc o que a gente teve aqui eu falei cara geralmente quando o preço quando uma onda de hélio te acaba no ciclo de hélio te acaba é nós começamos o novo ciclo de hélio te né então o que que nós temos aqui para mim claramente temos aqui ó vamos traçar aqui um uma retração de fibra só para confirmar ó saindo daqui ó a cabecinha aqui dos 10 mil e 56 vindo até aqui em cima já até desenho mas vou desenhar de novo cara ó a cabeça aqui ó e até que assim toda essa alta aqui que ele fez você vê que ele se encaixa perfeitamente nos padrões 0.5 de fibo é porque assim que eu tô considerando sombra tudo mais bateu aqui bateu no 0.5 então para mim isso aqui é perfeitamente uma onda 1 uma onda 2 de hélio te tá e tivemos aqui um onda 3 vamos ver se bate com uma onda 3 ó ferramenta de extensão de fibonacci bateu aqui ficou e olha só bateu justamente nesse 3 aqui na cara então nós temos o que uma onda 1 uma onda 2 uma onda 3 que no caso ele foi bem além do que era para ter ido né mas tudo bem e aqui uma onda 4 né naturalmente uma onda 4 podendo vir fazer o que uma onda 5 no qual essa onda 5 ela pode vir romper isso aqui ou não né a onda 5 geralmente que que ela faz ela vem do 0.76 até o 0.1 mais ou menos tá aí fica entre esses níveis aqui então acredito eu que a onda 5 aqui possa pegar aí os 10 e 400 10 e pouquinho e o perigo disso daqui que depois nós teremos um abc de correção novamente né então abc de correção dependendo pode ser perigoso se a onda av é buscar tudo isso daqui aí a parada vai ser trash ele vai romper esse nível e pode jogar o preço lá para baixo tá ou pode simplesmente até mesmo travar aqui né nesse suporte que ele fez assim tá e depois começamos o novo ciclo ciclo de hélio ti no caso ciclo impulsivo não ciclo é um ciclo de alta né não o ciclo de baixa é outra que a gente tem que levar em conta também é o seguinte quando eu trouxe essas ondas aqui eu estava em um gráfico maior isso daqui parece uma pintor do vassily kandinsky né que era uma zoeira só isso aqui mas é tudo bem vai assim mesmo eu estava em um gráfico de quatro horas né cara e aqui eu tô o que considerando um gráfico de uma hora então pode ser muito bem que isso daqui seja apenas uma fractal tá e perdão isso daqui não isso daqui também é do gráfico de quatro horas que eu fiz mas isso daqui tudo pode ser simplesmente uma fractal né então toda essa alta aqui pode ser uma fractal então aqui podemos ter um se a gente jogar para um gráfico de quatro horas aqui assim a gente pode ter o que e pode ter uma fractal um aqui nesta maluquice toda uma fractal um uma fractal dois e depois uma fractal três é que venha testar o preço lá para cima então não é legal você ainda acredita numa possível alta se é o único louco que acredita uma possível alta eu não tô dizendo que eu acredito somente numa alta é óbvio que a gente pode ter uma baixa eu já disse isso daí deixei claro se essa onda se por exemplo é muito para baixo aqui e perder suporte de 10.050 que é testar baixo dos nove mil e pouco aqui cara eu com certeza vou ficar bearish eu vou ficar bearish mas a verdade é que no momento nós estamos tendo o que uma possível reversão de tendência toda essa baixa né a questão é a seguinte ele vir romper aqui esta existência e acima de tudo se manter acima da ltb que eu já vou aí desenhar para você um gráfico maior que aqui vai ficar na verdade já está desenhado a verdade é que a questão aqui é a seguinte ele se manter acima dessa ltb essa ltb aqui é a ltb a linha tendência de baixo que vem jogando o bitcoin para baixo desde lá de junho né quando o bitcoin bateu os 14 mil dólares e começou a cair disparado para baixo despencou para baixo tá então podemos sim está no final dessa alta assim como a gente pode simplesmente fazer outros falsos rompimentos e o preço vir desabar aqui e destruir tudo isso daqui tá o preço pode muito bem vir abaixo então no momento é hora da gente ficar esperto cara hora de não fazer entrada é hora de deixar o preço decidir o que que ele vai fazer o que que ele não vai fazer e boa cara deixa o preço aí que se decida tá é só umas coisas que eu queria constatar é o seguinte eu tô aqui com a banda de bollinger eu não tinha usado elas no vídeo da tarde e vou usar o preço agora porque sempre que nós temos quem dos marombosos é ou seja quem dos esticados como esse daqui né vamos quem dou que de bengala é super importante que a gente veja o que se esse quem do acompanha as bandas de bollinger porque porque enquanto o preço tiver respeitando as bandas de bollinger como a gente vê aqui ou seja não tiver vindo abaixo nem acima delas significa que nós não estamos nem sobrevendidos nem sobre comprados tá nós estamos exatamente com o preço equilibrado e isto pode muito bem significar uma continuidade na tendência não é olha só o que a gente teve aqui só fechar essa bagaça olha só que a gente teve aqui tá vendo esse maromboso inteiro cara praticamente dois terços dele dois terços não mas no mínimo metade desse gente considera sombra no mínimo metade dele a gente ficou o que a gente ficou para baixo da banda de bollinger o que indicou que o bitcoin aqui ele tava sobrevendido e ainda assim olha ficou mais o que mais os três candles para baixo dessa banda de bollinger aqui da banda inferior tá o que que isso daí quis dizer quis dizer que o preço tava sobrevendido quis dizer que a gente precisava o que retomar uma alta e o que que o mercado fez a seguir o mercado simplesmente veio aqui reagiu jogou o preço para de volta da para dentro da banda de bollinger e veio pegar essa alta aqui não obstante olha só jogou para o centro e olha só aqui nessa onda 3 ele ainda tem um pouquinho mais espaço para crescer ele tinha espaço para chegar até nos 10 406 se o bitcoin nesse momento nesse candle de alta gigantesco que ele fez aqui tivesse chegado nos 10 406 nós não estaremos sobre comprados tá ele teria ainda condições de se manter um pouquinho aqui em cima mas a tendência que o preço venha buscar o que o centro das bandas de bollinger tá a tendência é que ele se mantenha no centro mais ou menos que nem ficou aqui assim tá vendo então a gente viu sempre que o preço foge da banda de bollinger como foi o caso aqui tá vendo isso indica que o preço tá o que sobrecomprado então nós vamos possivelmente ter uma correção para depois retomar aí se possível alta coisa do tipo ó que nem aqui ó ele veio para baixo das bandas de bollinger nessa onda 4 que que ele fez a seguir jogou para cima o preço tá e aqui passou um pouquinho da banda de bollinger já jogou para baixo tá vendo e centralizou aqui o preço tá veio para cima veio para baixo enfim enquanto o preço estiver andando dentro da banda de bollinger é sinal que tá tudo ok tá a partir do momento que o preço vier abaixo aí a gente possivelmente está em uma a gente tá o sobrecomprado sobrevendido dependendo do de como você tiver tá e nesse caso aqui ele tava sobrevendido então ele precisou fazer este pump aqui por conta disso por conta que estava sobrevendido eu aqui até achei que tá fazendo uma bandeira de baixa para jogar o preço ainda mais abaixo né mas não estava na verdade aqui sobrevendido e veio para todo e corrigir já em questão de horas já retomou praticamente recuperou tudo que ele havia perdido no início de hoje né nessa manhã que a gente teve hoje a dano então quer dizer que agora você tá é bearish na bagaça aqui não cantou bearish de forma nenhuma é só acertar melhor só que que o cara mete dedo em umas coisas então quer dizer que você tá é bearish agora não tô bearish não cara não tô bearish não porque o que acontece acontece por um outro lado nós tivemos aqui o que um candle de volume e no qual vai vão fazer aquela vela analogia nossa do combustível verso quilômetro rodado tá então nós botamos 2.5 por cento de combustível aqui tá quanto ele rodou e ele rodou quase a mesma coisa 2.10 2.2 coisa do tipo tá e aqui no entanto que que a gente teve a gente teve aqui no começo desta alta aqui dessa versão e a gente teve 0.75 por cento de combustível colocado para ele rodar o que para rodar se a gente for considerar a cada a sombra e tudo mais para rodar 1.0 alguma coisa tá e é bizar isso não para por aí né o candle seguinte também tem muito isso daí ó um candle de volume de cerca de 0.60 não é isso deixa eu só medir de novo deixa eu ver se consigo separar ele do resto do gráfico não não vai no gráfico da binance dá para fazer isso aqui que eu saiba no trading view não dá se alguém souber como que separa quiser comentar aí também não tem necessidade ó 0.62 beleza 0.62 só conta que rodou aqui considerando sombra e tudo para 1.54 então o que acontece nós tivemos um pouco volume da pouco volume de compra para ter um baita do 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 uma quilometragem rodada e tudo assim cara absurda né price action ele se manifestou de uma forma muito exagerada com relação ao volume de compra que teve né o que que simboliza pouco esforço para muito resultado quando acontece algo desse tipo a gente fica com a pulga atrás da orelha porque porque quando a gente tem pouco você vão mentalizar a seguinte situação você bota gasolina para andar então você vai lá encher seu carro e você bota a gasolina gasolina o que vamos substituir a gasolina vamos substituir o volume o volume de compra pela gasolina você bota então gasolina para andar 50 km no entanto você anda 100 km como que é possível isso daí se você botou só 50 o equivalente a 50 km de gasolina a única coisa que a gente pode entender que o seu carro foi guinchado e você só andou porque você foi guinchado por outro carro porque você foi rebocado por outro carro coisa do tipo é ou seja isso não é natural isso aqui significa que o teu carro não vai ter combustível o suficiente para seguir andando do jeito que estava andando até então então eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha comentei no grupo do whatsapp se você não segue a gente lá no whatsapp siga a faça parte do nosso grupo ali é de grátis tem aí umas 200 pessoas pessoas que podem te ajudar às vezes eu mesmo vou lá e dou auxílio para galera e tal então esse volume aqui foi um tanto quanto estranho cara né olha só pega a título de comparação cara olha só isso aqui nós tivemos aqui um volume de 0.7 para rodar o que para rodar 1.19 mais ou menos e aqui nós tivemos um volume menor 0.57 0.60 para rodar praticamente a mesma coisa então não faz muito sentido para mim isso aqui então esse volume de compra então tanto quanto estranho né tanto quanto estranho para mim isso aqui tudo vamos tirar o volume até a banda de bollinger vamos ver agora como é que estaria aqui o preço no vice wave move vice wave volume só porque eu tenho aprendido a falar direito o nome da bagaça estou errando de novo então ó vice wave volume olha só isso aqui cara isso aqui não é volume de pump cara gigantesco é isso que eu estou achando estranho tá vendo um volume desse aqui ele é convergente tá ele não é divergente não mas é aí que tá não é o suficiente para dar um pump desse para dar um pump gigantesco desse por outro lado também vou convir que tipo isso daqui não é volume suficiente para dar um certo uma certa corrigida dessa né o qual ele já corrigiu mais da metade então nós só que parei ter feito aqui né corrigido mais a metade de toda esta onda de alta então o volume está estranho tá o volume está muito estranho do mercado o que significa muitas vezes que o mercado está sendo claro manipulado claramente né tá de sacanagem com a gente aí o mercado tá bom só ver o vpvr para ter uma ideia se a gente como é que estão os suportes e as existências nesse gráfico de uma hora aqui que seja ó o candle já está vindo para baixo ó eu até quero corrigir a verdade é a seguinte cara enquanto ele estiver aqui na altura da cabeça não não beleza tá valendo que estiver abaixo tchau é ó por um outro lado olha só quanta existência a gente tem acima olha só quanta existência a gente tem acima aqui nos 10.300 cara tá praticamente impossível de passar né então estamos com muita resistência aqui acima né tá difícil a gente acreditar numa alta por mais que o price action nos mostre o contrário a gente está com muita resistência e pouco suporte né o suporte está praticamente zerado aqui embaixo né cara então é o seguinte pode ser que esse eliot aqui não venha dar certo não ele fale e venha fazer uma correção maior tá estamos com muita resistência aqui acima infelizmente tá então existe a possibilidade sim de vermos cair um pouquinho mais beleza por esse vídeo é isso curta esse vídeo se inscreva no canal compartilha nos seus grupos do whatsapp e vão pregar a palavra entra no nosso grupo do whatsapp tá maneiro ali tá e é isso compartilha esse vídeo se a gente estiver ajudando você nas suas análises nos seus estudos de alguma forma doe uma parte dos seus lucros aqui para o canal não custa nada tá as carteiras estão aqui embaixo se você não quiser doar nada para o canal faça então o seu cadastro na binance pelo link de afiliados que a gente tem aqui abaixo porque você ajuda a gente sem precisar tirar um centavo da sua carteira para isso tá certo falou fui adiós agora sim eu fui até amanhã tchau tchau tchau